O seminário foi promovido pela Câmara e Senado Federal, com o apoio de diferentes instituições e poderes. Nós somos a maioria do eleitorado brasileiro e, no entanto, nós somos apenas 10% na Câmara Federal, somos apenas 16% no Senado Federal. Isso não é justo, isso não é razoável. E o Cine Teatro da Assembleia Legislativa ficou lotado. Mulheres na Política é uma ação institucional que vem percorrendo todo o país e as detentoras de mandato eletivo estão divulgando as ideias e sugestões. Conquistamos há 20 anos a cota das candidaturas, mas isso não evoluiu muito, porque as mulheres não são estimuladas a ser candidatas, porque elas veem a lista de candidatos e percebem que elas não têm muita chance. Agora, se tiver a cota das mulheres, aí elas vão disputar aquela cota. Com certeza vai aumentar muito a participação feminina. Convidada para a palestra, a senadora Vanessa Graziottini, do PCdoB do Amazonas, fez um estudo comparado das mulheres no Parlamento no Brasil com outros países. A cota é fundamental, ela não vai resolver, mas ela ajuda muito. A gente pega a experiência de outros países. A Argentina viveu uma situação recente muito parecida com a nossa. Há anos, eles ostentavam e mantinham uma taxa de ocupação no Parlamento em torno de 10% a 13%. Com a reforma política eleitoral daquele país, de uma eleição para outra, elas passaram de 13% para 37%. Historicamente, as mulheres sempre conseguiram conquistas importantes. Nos anos 40, foi o direito ao voto da mulher. Voto direto, secreto, universal e periódico e de igual valor para todos. Nos anos 90, o direito às candidaturas nos partidos políticos com vagas percentuais. E agora, as mulheres reivindicam o direito às cadeiras. No Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Nós temos que ter a cota e temos que ter também, vamos dizer, essa legislação infraconstitucional apoiando. O importante é que a cota seja de vaga para que ela seja efetiva. Uma causa que vai muito além da questão de gênero e recebe o apoio de todos, de governadores. Eu que convivi no Parlamento, no Executivo, no setor privado, posso testemunhar. Competência, dedicação, honestidade, é bom para o Brasil, é bom para a sociedade. As senadores da República. Eu considero um movimento justo, que procede e as mulheres têm um papel muito maior a desempenhar na política. E os deputados estaduais piauienses prestigiaram o seminário Mulheres na Política. Eu acho que o próximo passo é os partidos, além de oferecer paridade na gestão partidária das mulheres, exigir e estabelecer metas para que elas possam também ser as candidatas que disputem as vagas. O Legislativo no Brasil tem uma participação bem menor do que tem na América Latina e do que tem no mundo. Então, se as mulheres representam 50% da nossa população, até um pouco mais, por que não elas terem direito a disputarem um percentual na mesma proporção?